Olá, meu amigo! E aí, tudo bem? Tá aí se preparando pra comprar o seu carro novo, zero quilômetro? Sabe que pode contar comigo, né? Hoje é um tema bem interessante. Você sabia que pra comprar carro, pagar à vista não é vantagem? Como assim? Vou te explicar agora, mas primeiro, não deixe de fazer isso. Dá um like aí no vídeo. É o seguinte, pra qualquer coisa na vida que você vai comprar, você junta dinheiro, se programa, pra chegar lá na loja com dinheiro na mão pra ganhar desconto, pagar mais barato. Ou ter, no mínimo, uma flexibilidade, uma melhor negociação. Mas com o carro, não funciona assim. O carro é sempre à vista. O cliente vem na loja e me pergunta, Isso acontece muito. Rafael, quanto que custa essa EcoSport? Um exemplo, ah, custa R$ 69.900. Pô, que legal! Só que é o seguinte, Rafael, eu vou pagar à vista. Tudo bem. Daí eu tenho que ter maior jogo de cintura pra explicar pro cliente que pagamento à vista pra carro não faz diferença. Muito pelo contrário. Eu prefiro tentar persuadir o cliente a financiar. Porque o vendedor e a loja vai ganhar mais financiando. Ah, Rafael, mas pagando à vista, o processo é menor, é mais rápido. Eu pago na hora. Eu vou ali, faço uma transferência pelo telefone e já pago. Legal! Mas o banco faz a mesma coisa. E o banco é um pagador de confiança que nos paga todos os dias. E na hora. Então, é vantagem pra nós financiar. Tá bom? Se liga nisso, porque é bem diferente de qualquer outro tipo. Agora, gostou dessa dica? Gostou dessa instrução? Faz o seguinte, não esquece. Primeiro, eu sei que você vai me seguir nas minhas redes sociais. E segundo, você vai compartilhar pelo menos com duas pessoas esse vídeo. Compartilha aí. Eu sei que você conhece alguém que precisa dessa informação. que vai comprar o carro esse ano ou no próximo. Compartilha agora. Beleza? E até a próxima. Valeu!